Para onde os primeiros frades franciscanos foram enviados em missão? Segundo os textos do primeiro século franciscano, os frades foram enviados por São Francisco para outros países além da Itália por volta do ano de 1216 ou 17. E eles foram para onde hoje nós compreendemos como sendo os países da Alemanha, da França, da Hungria, da Espanha e até mesmo outras regiões da Itália, levando em consideração que a Itália não era um país constituído assim no território como temos hoje. E eles começaram a fazer as suas missões a partir desses países. E tem uma história bastante engraçada da Alemanha, engraçada hoje para contar, mas que para viver com certeza não foi muito interessante. Mas que os frades ao chegarem lá perceberam que a palavra Iá era uma grande senha, muito boa. Então quando as pessoas perguntavam, ah, vocês estão com sede? Eles respondiam Iá e ganhavam água. Ah, vocês querem hospedagem? Eles respondiam Iá, sem entender o que estavam respondendo, porque não sabiam o alemão, e eles ganhavam hospedagem. E uma pessoa perguntou para eles se eles eram hereges, porque haviam muitos movimentos heréticos naquele período. E eles responderam Iá, sem entender a pergunta. E eis que então, eles foram hostilizados, depois de responderem esse Iá, em praça pública. As pessoas zombaram deles, os desnudaram, e eles fugiram de volta para a Itália, tendo se assustado um pouco com essa situação. Anos depois, é claro, os frades aprenderam a falar a língua alemã, porque viveram em países da região, e voltaram para onde hoje é o território da Alemanha, e lá se estabeleceram com uma evangelização muito profícua. Aonde os franciscanos tiveram muitas províncias, inclusive uma das províncias que ajudou a refundar a nossa província franciscana da Imaculada Concessão do Brasil, no ano de 1891, enviando para cá os primeiros quatro frades alemães que ajudaram a nossa província a se estabelecer novamente no Brasil, e hoje, então, estar nesse trabalho evangelizador, vindo mais de 200 frades da Alemanha aqui para o Brasil para serem missionários. Então, essa história é engraçada, dos primeiros frades na Alemanha, com certeza viveram muitos perrengues, mas não perderam a vontade de evangelizar em tantos países diferentes. Paz e bem! Música Música